E aí, temões, garotos ao qual vivo, o batido não é diferente Cidinhos autorizados, a potência é aqui A potência é aqui Música 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 E aí, temões Garotos ao qual vivo Adeus substancado Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu caguetou, agora eu pego no seu pé Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu caguetou, agora eu pego no seu pé Tu caguetou, tu caguetou, tu apontou o dedo, agora o bagulho virou Tu caguetou, tu caguetou, esqueceu de mim, alguém que é tua, se a fita lavando o pé também Olha o pé de pano, olha o pé de pano, olha o pé de pano Olha o pé de pano, olha o pé de pano, olha o pé de pano, onde tu coloca o pé eu também coloco o meu Olha o pé de pano, olha o pé de pano, olha o pé de pano com o sapato seu Olha o pé de pano, olha o pé de pano, onde tu coloca o pé eu também coloco o meu Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu cagoetou agora eu pego no seu pé Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu cagoetou agora eu pego no seu pé Beleza? Valeu, joinha, são tapirapé, garotos opiala e garotos baladão vivo O partidão do momento e o partidão diferente Segura aí, pessoal das aldeias do Brasil, valeu! Garotos Zampão, ouvi-vô! Sintestes autorizados! A potência é aqui! A potência é aqui! A potência é aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 É PAS NHUL triste O STAC Porter cantou clipada 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 leads o clipada Pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão Fica piradinha, vai descendo até o chão Era bom e mandou, é mano, não te agitou É mano, não te agitou Era bom e mandou, é mano, não te agitou É mano, não te agitou Fala, remexe, é quebra gostoso, ela é a sensação Empinando a vitão Fala, remexe, é quebra gostoso, essa mina é a visão Fica aqui, cadê o chão Fala, remexe, é quebra gostoso, é quebra gostoso, ela é o sucesso É lua, desapalbito É lua, desapalbito Fala, remexe, é quebra gostoso, ela é a sensação Fala, remexe, é quebra gostoso, será quebra gostoso, ela é o sucesso? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau